O bem e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ter um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não está de que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ter um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Mas via a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou é sofrimento Ela é alegria ou é sofrimento Ela é alegria ou é sofrimento O que é, o que é, meu irmão? Ela é alegria ou é sofrimento? 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 E a pergunta roda, e a cabeça agita Eu fico com a coberta da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver, e não ter as vergonhas de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno atendido Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver, e não ter as vergonhas de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno atendido Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita